Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 10 do terceiro trimestre com o seguinte tema, provai se os espíritos são de Deus. Nesta lição, veremos como se deu as estratégias dos inimigos do povo de Deus para bloquear a obra do Senhor. Pontuaremos quais as respostas de Neemias às novas investidas dos inimigos. Notaremos como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa e por fim, estudaremos a verdadeira função da profecia à luz da Bíblia. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição nos diz, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. O objetivo geral da nossa lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Os objetivos específicos da nossa lição são cinco. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E quinto e último, pontuar como devemos julgar as profecias. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Neemias, capítulo 6, versos do 10 ao 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Acompanhe conosco. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meétabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhum entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noa Dias, e dos mais profetas, que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do senhor, ministro. A paz do senhor evangelista Alessandro e a todos os telespectadores. Muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer sempre tê-lo conosco. Também contamos com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do senhor presbítero Lucena. A paz do senhor evangelista Alessandro. Na mesma sorte, é um prazer muito grande estar com o senhor mais uma vez. Todo nosso. Amém. Vamos estudar hoje a lição de número 10, que tem como título Provai se os espíritos são de Deus. Lição passada, presbítero Lucena. Hoje eu quero começar aqui com o senhor. Nós estudamos sobre as oposições à obra de Deus. Nós vimos que os inimigos da obra de Deus se utilizaram, vamos assim dizer, de algumas artimanhas, zombaria, mentira, calúnias, difamações, desestimularam o povo, tentaram menosprezar ou desprezar o povo, foram astuciosos e aí por diante. Nós vimos que Nemias reagiu e que a obra foi feita. Mas hoje essa lição, eu diria, evangelista Jaziel e presbítero Jonathan, que é uma continuação, digamos assim, do assunto que nós estudamos domingo passado. Porque depois que Nemias restaura os muros e também fortalece a cidade, precisava haver ali a recolocação das portas para que as famílias pudessem estar protegidas. Mas os inimigos do povo de Deus se utilizaram de mais outras artimanhas. E agora nós podemos perceber de que o título da lição, provais se os espíritos são de Deus, já nos dar aqui uma deixa para o assunto de hoje. A minha pergunta é, à luz do capítulo 6 de Nemias, o que é que a gente pode pontuar primeiramente como a característica dos inimigos da obra de Deus no contexto de Nemias para embargar, para atrapalhar, já que os muros estavam praticamente finalizados à obra do Senhor? Muito bem, evangelista Alessandro. Foi muito bom o senhor lembrar de que esse capítulo 6, ele está historicamente vinculado ao capítulo 4, como foi alvo da lição anterior. Entre o capítulo 4, capítulo 6, há uma pausa do capítulo 5, já foi estudado uma lição anterior. E uma vez quando o Nemias resolve um problema interno, os problemas externos voltam a surgir. Uma vez que os inimigos não estão satisfeitos pelo andamento do trabalho, Nemias capítulo 6, versículo 1, nós já encontramos a informação mostrando em que estado estava o trabalho de restauração dos muros. Então, a obra estava quase concluída. E quando os inimigos percebem que toda a tentativa anterior, relatada no capítulo 4, foi frustrada, então eles retomam novas investidas. Exatamente. E vão usar de artifícios um tanto quanto diferentes. Alguns similares, mas a maioria deles diferentes, que eles não tinham tentado ainda. Por exemplo, quando lembra os Nemias capítulo 6, versículo 2, nós vamos perceber que agora os inimigos usam de falsidade. Isso. Quando Sambalat e Gesen, ou Gesen, como alguns geralmente falam, enviaram a Nemias e disseram o seguinte, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Observamos de que essa expressão, ou esse convite de Gesen e Sambalat para congregar-se com Nemias, vamos dizer assim, é um tipo de pacificação, não é? É como se dissesse, vamos ser amigos, vamos dar as mãos, vamos esquecer o que aconteceu e a intenção agora é que a gente converse de forma pacífica, sem nenhum embate. Mas, na verdade, veja que o próprio texto vai dizer que a natureza da intenção não era de resolver problema ou pacificar aquela oposição, mas tinha o propósito de fazer mal a Nemias. Isso. Mais uma vez, o alvo da investida é a Nemias, porque os inimigos sabiam que uma vez derrubando ele, iria comprometer todo o trabalho realizado, principalmente no estado avançado que estava. E eles usam de falsidade. Eles estão tentando fazer Nemias quebrar o próprio princípio que Nemias, desde o início do trabalho, tem determinado, que não poderia haver essa mistura, que foi um tema de uma lição anterior também, já desde o período de Isorobabel. E agora, a tentativa do inimigo é usar de falsidade. Exato. E nada mais perigoso, evangelista Alessandro, evangelista Jaziel, é quando o inimigo das nossas almas, principalmente por meio daqueles que estão a seu serviço, eles vêm com, como os antigos diziam, com sapatinho de lã. E aí, presbítero, desculpe interrompê-lo, é onde entra o tema da lição, discernir se esse espírito vem de Deus ou não, porque nem sempre que vem com a bandeirinha branca é nosso amigo. É verdade. Não é isso? Exatamente. Por isso que é preciso discernir as propostas, ver se isso é de Deus, porque nem tudo que parece ouro, nem tudo que reluz, diziam os antigos, é ouro. É verdade. E essa estratégia não é nova, é bem antiga. O senhor falou agora, eu me lembrei, desde quando Israel estava a sair do Egito, até o próprio faraó propôs algumas coisas, fique aqui perto, vamos ser pacíficos, não precisa ir muito longe. Então, são estratégias e a gente precisa ter cuidado. Como eu dizia, nada mais perigoso quando Satanás vem com o seu sapatinho de lã e o servo de Deus que está envolvido na obra precisa estar atento. Então, uma das estratégias agora usadas pelos inimigos da obra é a falsidade. Há até algumas imagens que a gente encontra na internet, ministro Jaziel, um lobo, mas com uma máscara de ovelhinha assim na frente, não é? E quem tem o Espírito de Deus discerne muito bem. Neemias fez isso. Veja que aqui diz, capítulo 6, versículo 3, e enviei-lhes mensageiros a dizer. Veja a resposta de Neemias se não é já um discernimento da parte de Deus. disse que aquele Espírito, vamos usar a expressão do título da lição, não era de Deus. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Veja que Neemias interpretou, ele discerniu que aquele Espírito ali de pacificação não era de Deus. Além dessa falsidade, nós podemos dizer que os inimigos não pararam. Parece que eles insistiram, não foi, ministro? Sim, me permita só fazer um acréscimo ao que já estava sendo falado pelo Presidente João João e pelo senhor também. É bem-vindo. Enquanto o irmão João João se falava, eu lembrei aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 26. Entre muitos sofrimentos que Paulo enfrentou, ele diz, em perigo entre os falsos irmãos. Então, viver entre pessoas falsas é um verdadeiro perigo. Ele chama perigo, perigo em falsos irmãos. Então, ele está vendo um momento de perigo aqui, porque são pessoas que estão apresentando uma falsa paz, uma falsa aliança. Mas, além desta falsidade, nós podemos notar aqui no capítulo 6, versículo 4, que eles foram insistentes. Eles persistiram, porque o presbítero Monjotas leu que a primeira fala está no versículo 2, né? Sambalat e Jessé enviaram a dizer, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias. Veja, o primeiro convite. Só que no versículo de número 4 diz, e da mesma maneira enviaram-o a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então, veja, que houve uma primeira tentativa, mais quatro tentativas, depois vai ter uma sexta tentativa, que é o que está no versículo 5, que é a carta aberta que eles vão enviar. Então, nós podemos perceber aqui a insistência ou persistência que esses inimigos tinham em tentar convencer Neemias a congregar-se, unir-se a eles, né? Cair naquela artimanha, naquele laço, posso assim dizer, que eles estavam armando contra Neemias, né? Então, nós podemos ver aqui que eles estavam sendo insistentes e até demais. Foram seis vezes, praticamente, que eles insistiram com Neemias e o que eles queriam era tentar realmente minar a resistência de Neemias e fazê-lo mudar de ideia, né? E nós devemos ser perseverantes e ter esse cuidado para não cair nessa artimanha do diabo que ele muitas vezes fica insistindo, né? No mesmo convite, na mesma prática, e a gente deve ser firme, né? Nós podemos ver que ele tem firmeza de caráter, né? É, exatamente. Evangelista Jaziel falou sobre a insistência presbítero, Lucena. A gente pode dizer que essa insistência, eles também utilizaram de uma artimanha também da mentira, né? Porque a falsidade e a mentira são duas irmãs gêmeas, né? Há quem diga que a falsidade e a mentira são duas faces da mesma moeda. Eles mentiram para tentarem... E aí é onde entra a questão do discernimento de espírito, né? Há alguém que está insistindo muito, será que isso é de Deus mesmo? Eu tenho que entender, não é? Porque alguém que fica batendo ali, alguém diz, mas fulano de tal, está insistindo tanto nessa técnica, então é verdade, cuidado. Cuidado que por trás disso tem um espírito maligno. E às vezes a mentira tem que entrar em jogo, não é assim, Brasbica? É, e isso foi usado pelos inimigos também. Uma vez que eles perceberam, não é? A resistência de Nemias e não ceder a aliança, não é? Que eles proporam, eles vão usar agora o artifício da mentira. E dentro dessa mentira há uma intimidação. E eu queria ler esse texto rapidamente. Nemias capítulo 6, versículo 5 em diante. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço, agora com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre a gente se ouviu. Veja a fofoca, né? E Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. Veja que quando eles percebem que Nemias não cede, então eles usam desse artifício com a carta aberta na mão. E a gente sabe que, por várias vezes, eles se utilizaram desse artifício. A carta fala de um documento, de um registro. E a ideia de que havia sido registrado boatos em que Nemias havia levantado pessoas para lhe auxiliar, para lhe aclamar rei, se opondo à liderança do rei peça. Então, veja que eles estão querendo colocar em xeque a intenção real de Nemias, querendo denigrir a imagem, dizendo que toda a intenção dele era por benefício pessoal. E isso, Nemias vai dizer, isso do teu coração, inventas, é mentira. Eles usaram a carta aberta, evangelista Alessandro. Talvez hoje não se use carta, né? Dificilmente alguém escreve uma carta. Mas hoje, às vezes, pode ser um Twitter, uma mensagem de texto, um WhatsApp. Às vezes, é um vídeo colocado nas redes sociais. São artimãs que são utilizadas hoje para querer mentir, denigrir a imagem daqueles servos de Deus. E os Nemias atuais, que estão comprometidos com Deus, precisam estar atentos contra essas ameaças também. E o interessante, ministro Jaziel, é que cada vez que se passa, a artimã do adversário aumenta, não é? Foi falado aqui sobre falsidade, eles insistiram, eles mentiram, mas até ameaças houve, não é? No capítulo 6, versículo de número 10, nós vamos perceber que como essas artimãs não funcionaram, vamos assim dizer, muito bem, o que é que eles fizeram? Eles mudaram de plano, não é? Eles fizeram uma estratégia diferente. E a estratégia foi um falso profeta, um falso profeta por nome de Semaías, se levanta e tenta convencer Nemias a se esconder no templo e a intenção era que Nemias entrasse no templo, quebrando um princípio religioso, não é? Para, assim, enfraquecer a liderança e também matar ao servo de Deus. É uma emboscada do inferno mesmo, querer sepultar o servo de Deus, matar o servo de Deus. A gente pode dizer que se levantar, esse falso profeta aqui, ministro, para que Nemias conseguisse dissipar isso aí, foi preciso um discernimento de Deus, porque houve falsas profecias, não é? No capítulo 6, versículo 12 ao 14, o que é que o senhor pode dizer nesses minutos que nos restam? Sim, ele teve um discernimento espiritual, ao ponto que no capítulo 6, ele diz assim, verso 11, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei, aí ele diz no 12, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalato o subornaram. Veja que perigo, né? E o versículo 13 ainda continua, né, ministro? Isso, para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que eu tivesse alguma coisa a fim de infamarem e assim me vituperarem. Ou seja, pagaram o falso profeta, né? Exatamente, foi subornado. É, hoje disso acontece muito, né? Alguém solta o dinheiro aqui, outro para que ele mentisse, Neemias acreditasse, entrasse no templo, ia morrer como pecador, né? Porque estaria infringindo a lei de Deus, que proibia terminantemente isso em números 18, verso 7, mas Neemias entendeu que aquela mensagem não vinha de Deus. Ótimo, vamos continuar falando sobre isso, mas queremos convidar você a aguardar um pouquinho mais, não saia daí, já já, nós retornamos. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 10, que tem como título Provai-se os Espíritos são de Deus. A presbítero Jonathan Lucena, no bloco passado o evangelista Jazeal abriu aqui uma fala que eu acho que requer a gente voltar um pouquinho para ela, não é? Os inimigos da obra de Deus pagaram a um falso profeta, Semaías, não é isso? Para ele profetizar uma profecia enganosa. E o texto que o senhor leu, ministro, é fantástico, porque Neemias discerne isso aqui espiritualmente, não é? Veja o que é que diz, versículo 12, capítulo 6, Eis que conheci que essa profecia, o quê? Não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim. E o versículo 13 diz, porque eles subornaram para mim atemorizar e para que eu pecasse. Veja que coisa diabólica. Há profecias que são com a intenção de provocar alguém a errar. Veja você, telespectador que nos acompanha nesse momento, como esse assunto é sério. Nem todos que profetizam, nem todos que falam, entre aspas, uma língua estranha, que é estranha mesmo, são de Deus. Tenha muito cuidado. Essa história de que assim diz o senhor, e quando você vai ver o fim dessa profecia, é com a intenção de levantar-se contra a sua liderança, é uma intenção de trazer divisão no povo de Deus, é uma profecia que se levanta contra o seu pastor, contra o seu presbítero, o seu evangelista, o seu líder, até mesmo contra a sua família, saia. Porque essa profecia não é de Deus. Eu posso dizer que essa profecia teve como função, ou melhor, função não, como um projeto, o próprio diabo. A gente vai ver daqui a pouco que há pelo menos três fontes de profecias. Pode ser uma profecia puramente humana, um homem falou por si próprio, pode ser uma fonte diabólica, que aqui foi diabólica, não é isso, ministro? Se eu estiver errando, me ajude, viu? Diabólica, completamente. Eu preciso da sua ajuda aqui. Só me permitam, acréscimo, o senhor falou de Semaías, mas o diabo, ele preparou uma coisa tão tremenda contra Neemias, que o verso 14 diz que também tinha a profetisa Noadias e os demais profetas. Então havia um grupinho de profetas. Era um rancho de profetas e do diabo. De fácil profeta. Do diabo. O sangue de Jesus tem o poder. O sangue de Cristo. É. É, presbítero Lucena, vamos aqui voltar. Neemias respondeu. Neemias era um homem de Deus e ele discerniu espiritualmente aquilo. E nós podemos dizer que, como servo de Deus, nós devemos também ter a atitude de Neemias e fazer como Neemias fez. A minha pergunta para o senhor é, o que foi que Neemias fez para responder a essas novas investidas dos adversários? Muito bem. Eu apenas lembraria o que já foi dito pelo Evangelho Estrasiel no bloco anterior e que foi reiterado pelo senhor agora na sua fala. Primeiro que Neemias teve que ter uma percepção espiritual apurada. Porque veja que eles usam de dois artifícios. Eu diria um natural e um pseudo espiritual. Primeiro foi a aliança. De repente mostrando o benefício que talvez essa aliança entre eles traria. Uma certa astúcia. A astúcia imbuída nisso aí. Então, houve o discernimento. E agora por meio dessas falsas profecias. Então, veja que duas realidades bem diferentes. E Neemias teve que ter essa percepção. E isso só é possível por alguém que vive uma vida de comunhão com Deus e que conhece a Deus de fato. E é importante se destacar isso. Segundo, eu diria, como no capítulo 6, versículo 3 diz, Neemias respondeu porque a intenção era distrair Neemias. Porque quando nós lemos o convite inicial do capítulo 6, que era para eles irem para o Vale de Ono, alguns pesquisadores dizem que a distância de Jerusalém, onde estava sendo feita a reconstrução dos muros, para o Vale de Ono, onde havia sido feita a proposta de reunião, era 32 quilômetros de distância. Então, veja, Neemias saía do foco do trabalho, distanciando-se a mais de 30 quilômetros. Isso era uma distração. E como é que ele responde? Mostrando o seu comprometimento com a obra. Seria a responsabilidade. Responsabilidade. Capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, E enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias mostra responsabilidade. Deus confiou àquela obra. Ele não poderia se distanciar do lugar que Deus estabeleceu que ele estivesse. Ele precisou demonstrar por meio dessa sua atitude que o seu compromisso não era benefícios pessoais, nem atrás de propostas, de convites persuasivos, talvez de status, mas simplesmente para fazer aquilo que Deus confiou. Então, além da percepção espiritual, evangelista Alessandro, evangelista Jaziel, ele precisou demonstrar a responsabilidade. Para que o trabalho não fosse prejudicado, ele disse, eu não vou fazer isso. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, e eu não posso abrir mão do projeto de Deus para a minha vida em função de convites que vão me levar para fora da vontade de Deus. E quando o senhor fala sobre isso, a gente entende que não pode haver uma distração. Quem está na obra de Deus não pode se distrair facilmente. Ele teve percepção espiritual, o ministro Jaziel, ele teve responsabilidade, se eu não vou sair do meu lugar. A gente pode dizer que ele teve também uma certa coerência, e essa coerência unida à oração? Com certeza. Se a gente observar a postura de Neemias, no capítulo 6, versículo 4, quando ele, por quatro vezes, ou cinco vezes, ele é convidado a ir ter com seus inimigos, a Bíblia diz, e da mesma maneira lhes respondi. Isto é coerência, consistência. Ou seja, Neemias entendeu o seguinte, se da primeira vez estava errado, na segunda, na terceira, na quarta, continuaria sendo errado. Ou seja, ministro, ele tinha convicção. Sim, isso é firmeza. Isso, exato. Tem pessoas que, às vezes, se deixam levar. Na primeira tentativa, ele permanece firmes. Às vezes, aí na segunda, não, mas na terceira, cede. Exatamente. Mas ele foi consistente. Eu sigo essa mesma linha de pensamento do senhor, que, às vezes, as pessoas, quando se sentem pressionadas, quando continua sendo a insistência, continua por parte dos inimigos para ele se fragilizar e desistir, termina... Pô, ministro, o senhor vai retornar aí à sua fala, é porque o que é bom aqui é que o Espírito Santo vai... É, e tem muitos detalhes no texto, né? Quem dirige aqui é o Espírito Santo, vai dando a lembrando. Amém. O senhor falando aí, ministro, me fez lembrar uma frase popular, mas que tem muito a ver com isso que o senhor está dizendo. Sim, sim, sim. Há quem diga que uma mentira repetida várias vezes... Ela é tida como verdade. E quando o senhor fala sobre consistência, ministro, e coerência, parece que Neemias não estava nem aí para o que eles estavam dizendo. Ele permaneceu ali inabalável, não é isso? Firme. Eu chamo isso de firmeza de caráter. Amém. Glória a Deus. Ele tinha segurança, é bom, gente, Alexandro. Ele sabia que aquele convite não vinha de Deus. Desde o início, que a gente vem comentando aqui nessa lição, que ele teve essa percepção, ele discerniu e entendeu que aquele negócio não era um negócio de Deus. E ele disse, não, eu não vou, né? Ele persistiu. E isso também está ligado, né? Quando a gente vê aí que Neemias tinha essa percepção espiritual, essa vida de discernimento, isso está ligado à vida de oração que ele tinha. Porque se Neemias não fosse um homem de oração, ele não teria capacidade para entender isto de uma forma espiritual. Ou seja, o convite parecia ser bom, né? Vem, se reúna a nós, vamos nos congregar, vamos fazer aliança, né? Parecia que o convite era de Deus, né? E também a falsa profecia de Semaías, mas diz a palavra de Deus que Neemias, ele vencia sempre essas investidas do diabo, através desses homens, porque eram homens usados pelo diabo, através da oração. E eu quero aqui, inclusive, dizer que batalhas espirituais só são vencidas através da oração. Glória a Deus. Se não houver uma vida de oração, facilmente seremos enganados, porque o inimigo, ele é persistente, né? É verdade. A gente vê isto em muitos exemplos. O próprio Jesus, né? Capítulo 4 de Mateus. Na tentação no deserto, né? Jesus foi tentado e o inimigo continuou persistindo. E insistiu, mas Jesus, através da oração, aconteceu. Exatamente. Então, veja que o próprio Jesus foi alvo dessa persistência do diabo. É verdade. Mas ele foi firme, né? Venceu pela palavra, com a palavra, e na vida de oração e jejum que ele estava. É, presbítero Jonathan Luceno, os senhores já falaram aqui sobre percepção espiritual. O versículo 2 foi muito bom. Responsabilidade com a obra, não se ausentar da obra em um momento de crise. O evangelista agora falou sobre consistência, coerência, oração. Eu posso dizer que também uma das respostas a estas ameaças, a estas falsas profecias, foi porque ele tinha o conhecimento da palavra e quando você tem conhecimento da palavra você tem como discernir espiritualmente bem as coisas? Com certeza. É importantíssimo que haja esse conhecimento das escrituras, né? Embora que no período de Nemias não havia a revelação completa como nós temos hoje no Antigo Testamento, mas ele tinha o conhecimento. Isso. E o entendimento do registro que já havia na sua época e a experiência prática com a forma de Deus tratar com determinadas situações. E é preciso ter esse conhecimento. Muitos problemas poderiam ser evitados e principalmente essas pseudas espiritualidades que surgem na atualidade, às vezes travestidas, né? De pessoas que usam as redes sociais, às vezes tem até títulos, né? De lideranças evangélicas, mas que estão ali colocando o veneno na panela. É verdade. E quando o crente tem o conhecimento da palavra de Deus, ele não é levado, não é? Por todo o vento de doutrina, pelos modismos, não é? É o que ensina a palavra de Deus. Paulo, quando chegou em uma cidade, em uma das suas viagens missionárias, que foi a cidade da Bereia, ali ele encontrou pessoas que na medida que Paulo falava, eles acompanhavam nas Escrituras para ver se o que Paulo dizia realmente era condizente. Então, veja que a palavra traz esse discernimento. Tem coisas, evangelista Alessandro, evangelista Aziel, que não precisa, me permita dizer, eu sei que Deus faz isso, mas não precisa Deus enviar um anjo, não precisa Deus ter que se utilizar alguém por meio dos dons espirituais. Tem coisas que já estão reveladas nas Escrituras, não é? E o conhecimento básico desta palavra e o conhecimento profundo das Escrituras vai trazer uma blindagem contra essas investidas, principalmente maquiadas de realidade evangélica, espiritual ou religiosa, para querer trazer uma certa dificuldade. Então, conhecimento da palavra foi importantíssimo para Neemias. Isso pode ser visto no capítulo 6, versículo 13 e encontraremos Neemias sendo alguém que conhecia de fato como Deus agia, como Deus tratava, como Deus correspondia às situações diárias da vida. Então, veja bem, ministro Aziel, nós falamos aqui que Neemias deu respostas e esses Espíritos, esses falsos profetas não tiveram êxito porque Neemias teve uma percepção espiritual muito clara, capítulo 6, versículo 2. Neemias tinha responsabilidade com a obra, capítulo 6, versículo 3. Consistência e coerência, como o senhor falou, capítulo 6, versículo 4. Oração, capítulo 6, versículo 9. O presbítero falou agora, achei muito interessante. Conhecimento da palavra, capítulo 6, versículo 13. Quem conhece a palavra não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer profecia. Quem conhece a Bíblia discerne muito bem os Espíritos e sabe se esses Espíritos são de Deus ou não. E aqui eu queria falar justamente sobre isso, temor a Deus e discernimento. Parece que Neemias também teve esse temor, pensou, teve o discernimento. Faz-me lembrar de Paulo quando estava pregando e aquela moça, né, veio atrás dele dias elogiando Paulo. É um homem de Deus e Paulo percebeu que aquilo ali não era de Deus. E Paulo olhou para ela e disse, olha, estás repreendido. Paulo repreendeu o Espírito na boca daquela mulher. Nem sempre... Ainda que era uma verdade o que ela dizia, né? Estes são homens de Deus, né? Que anunciam o caminho, né? Mas... É verdade. Mas a intenção... É uma procedência maligna, né? Do diabo. Exatamente, do diabo. A fonte... Nem sempre quem tem boas palavras está com a verdade, né? Exatamente. O que é que a gente pode falar para terminar esse bloco sobre temor a Deus e discernimento de Espírito em relação a Neemias? Concluindo esse bloco, Evangelista Alessandro, quando Semaías veio com aquela falsa profecia, né? De que ele deveria entrar no templo, se esconder lá, porque estavam querendo matá-lo, Neemias entendeu que ele estava sendo induzido a pecar, porque Neemias sabia que este acesso ao templo estava restrito aos levitas, aos sacerdotes. Ele sabia de exemplos do passado e de pessoas que sofreram como o Zias e outros, né? por desobedecer esta orientação. Então, nós vamos encontrar aqui no capítulo 6, verso 13, quando ele diz o seguinte, né? O versículo de número 11, corrigindo, diz assim, a parte B, e quem há como eu que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. Isso aqui é temor a Deus. Temor a Deus. É respeito a Deus e a sua palavra. Neemias sabia que se entrasse no templo, como ele estava sendo influenciado por esse falso profeta, ele estaria quebrando o princípio divino. E como Neemias era um homem temente a Deus, ele disse, não, de maneira nenhuma farei tal coisa. Evangelista, Jaziel, me permita interpelá-lo, mas parece que hoje eu estou atrapalhando muito o senhor. Mas não atrapalha não. Não, não. Olha, o senhor estava falando aí, eu estava pensando. Veja bem, me ajudem aí os irmãos se o meu pensamento está coerente. Este falso profeta convidou Neemias para ir para onde? Para o templo. Nem sempre quem lhe convida para ir para o templo está com a intenção boa. Nem sempre. Às vezes é para convidar para ir para o templo. Nesse caso aqui, nesse caso de Neemias, convidou para ir para o templo, mas para quê? Para destruir, matar Neemias. Mas Neemias teve temor e o que mais você está falando? Discernimento. Discernimento. Esses amigos aí, Semaías era um tipo de amigo à semelhança de Judas e Iscariotes, da estirpa de Judas. Então, Neemias sabia muito bem que seria um grande erro fazer tal coisa. Ele disse, não, eu não vou não. Perder a vida, perder aquilo que tinha construído com Deus por causa de uma influência maligna de Semaías, Neemias, temente a Deus, disse, não farei tal coisa. Existia ali, Evangelho de Chalessandre, Presbítero e Irmão Jônatas, uma panelinha de profetas, porque no versículo 14, como a gente já até falou aqui, havia ali Noadias e os demais profetas que procuraram atemorizar-me, dizendo, você vai morrer, entra no templo. Neemias, temente a Deus, disse, não farei tal coisa. E é bom quando encontrarmos, se encontrarmos algum Semaías ou essa falsa profecia Noadias, se afastar, porque não tem nada de Deus não. Nós estamos terminando, a coisa aqui ficou muito boa, vocês hoje vieram inspirados mesmo. Nós vamos aguardar aqui alguns minutinhos e já voltamos para o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a décima lição que tem como título Provai-se os Espíritos são de Deus. Vamos voltar aqui para os comentaristas, evangelistas Jasiel e presbíteros de Jonathan Lucena. A gente tem que correr porque esse bloco é menor, mas tem muita coisa para dizer, não é? A grande pergunta é como saber para os Espíritos de Jonathan se uma profecia é verdadeira ou falsa, não é? A Bíblia revela que há pelo menos três procedências, digamos assim, das profecias, não é? A profecia pode ser vinda do espírito imundo ou mentiroso. A gente pode citar textos aqui como Isaías 8, 19 tinha lá falsos profetas, não é? Mateus capítulo 8, versículo 29 Jesus disse que chegaria o tempo que os falsos profetas se levantariam. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18, nós já citamos esse texto. A profecia pode ter como procedência o próprio espírito humano, não é? O homem pode pensar nas coisas e achar que está sendo usado por Deus quando na realidade vem dele mesmo, não é? Livro de Primeiras Crônicas, capítulo 17, versos de 1 ao 4, Jeremias 23 e 21 o profeta Jeremias fala sobre isso capítulo 23, versículo 25 versículo 28 Ezequiel capítulo 13, versos de 1 ao 8 Mas também a profecia pode ter como fonte presbítero o espírito de Deus uma profecia verdadeira, não é? Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 versículo do 7 ao 11 Ou seja, as profecias podem ter três fontes o homem, Satanás ou o próprio Deus Então, parando para pensar sobre isso João, em sua primeira carta no capítulo 4, versículo 1 ele fala justamente isso ele diz o seguinte Amados, não deis créditos a qualquer espírito antes provais se os espíritos procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora É pesado, né? O que é que a gente pode falar sobre essa questão da profecia ser falsa e verdadeira? Em primeiro lugar Muito bem, evangelista Eu diria, né? Lembrar aquilo que a gente já conhece muito bem A profecia para ter ou para ser considerada como legítima a divinda da fonte verdadeira que é Deus ela precisa estar em acordo com os princípios que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra Ótimo E nenhuma profecia pode ser aceita como verdadeira ou como vindo de Deus se ela se confronta com a revelação escrita que é a palavra E é importante que os nossos irmãos professores lembrem isso em sala de aula porque aqui e acolá às vezes acontece de pessoas que às vezes usam até jargões que são conhecidos, né? pelos evangélicos para dar aquela força ou peso de que é Deus que está falando mandando dizer e quando muitas vezes algumas afirmações que são feitas nestas mensagens se contradizem com os princípios da palavra Por exemplo Nós não estamos aqui claro nenhum propósito deste comentário não é denigrir ou diminuir a importância do dom de profecia no meio pentecostal até porque nós somos uma igreja pentecostal Ótimo, ótimo E da gema mesmo como diz o brasileiro genuína e não é isso o propósito estamos aqui falando do mau uso ou do erro que existe na cabeça na mente de algumas pessoas porque o dom de profecia ele é perfeito o problema muitas vezes é o conhecimento ou o conceito que alguns tem a respeito da profecia e a gente precisa entender por exemplo alguém que se diz falar em nome de Deus está sendo usado em profecia mas por exemplo incentivar o divórcio de dois de um cônjuge por exemplo isso não é coerente com as escrituras já imaginou alguém chegar para alguém que está casado e dizer assim olha Deus manda dizer de que tem que ser desfeito esse casamento como? se já estão casados diante de Deus diante da sociedade então veja que isso não condiz estou dando apenas um exemplo então é importante que haja essa coerência o próprio apóstolo Paulo vai dizer quando trata por exemplo em 1 Coríntios capítulo 14 tratando exatamente sobre a profecia qual o propósito qual o objetivo que é para trazer edificação conforme o próprio texto diz capítulo 14 versículo 3 mas o que profetiza fala aos homens para edificação exortação e consolação então a profecia tem que passar por esse livro é o que está coerente com as escrituras e nesse próprio capítulo Paulo vai dizer no versículo de número 37 para eu concluir essa minha resposta ele diz assim se alguém cuida ser profeta ou espiritual reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor então veja que Paulo está dizendo tem que haver coerência ele na autoridade apostólica dada a inspiração pelo Espírito Santo de escrever o livro canônico que é primeiro aos corintios então ele está dizendo nenhuma profecia pode contrariar o que eu estou ensinando é verdade porque aqui está a autoridade não é então a profecia para ser legítimo evangelista Alessandro tem que estar em acordo com o que está revelado na palavra de Deus ainda que alguém diga que foi Deus ou uma visão seja o que for mas que se contradiz a palavra não vem de Deus porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão muito bem veja como é sério essa questão ministro Jaziel que aqui eu já vou fazer a segunda pergunta o senhor será que o cumprimento de uma profecia não é por si mesmo o suficiente digamos assim para mostrar que foi de Deus será que isso é verdade antes do senhor responder ministro eu lembrei de um texto aqui Deuteronômio capítulo 18 versículo 20 diz assim porém o profeta que presumir soberbamente falar alguma profecia alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar ou que falar em meu nome ou que falar em nome de outros deuses o tal profeta morrerá e se disseres no teu coração como conheceremos a palavra que o senhor não falou aí o versículo 22 quando o tal profeta falar em nome do senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder assim esta é a palavra que o senhor não falou com soberba falou tal profeta não tem as temor dele então nem sempre ministro jaziel alguém que se levanta com profecia como semaías e a profetisa lá tentando persuadir nemias vem de Deus é preciso fazer um crivo inclusive o apóstolo Paulo disse que nós devemos julgar julgar não a palavra a palavra ela é soberana ela é inspirada ela é plena ela é perfeita mas julgar o profeta julgar o espírito o que ele está dizendo se é de Deus não é assim evangelista jaziel sim com certeza além do critério que já foi falado aqui pelo presbítero da palavra e do cumprimento porque a verdadeira profecia ela se cumpre mas também não quer dizer que toda profecia que alguém fala que se cumpriu é verdadeira existem outros critérios outros critérios para se avaliar se é uma profecia verdadeira por exemplo é quando uma profecia ela vem por meios de instrumentos de pessoas que utilizam por exemplo a adivinhação o evangelho o senhor citou aqui atos 16 aquela moça que todos os dias incomodava Paulo isso está em atos 16 só citando aqui rapidamente a gente vai ver que ela falava até uma verdade imagina o origem maligna atos 16 e 17 diz esta segundo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos judeus altíssimo é uma verdade mas uma verdade que era proveniente que tinha origem maligna diabólica e o texto é claro quando nos mostra que ela tinha um espírito de adivinhação isso então o espírito de adivinhação que inclusive é condenado na bíblia Miqués capítulo 5 verso 12 ou seja quando envolve também médiums ou feiticeiros malarquias 3 e 5 outra verdade irmão Alessandro evangelista Alessandro quando se nega a divindade de Cristo isso que João fala aqui primeira de João capítulo 4 e o versículo de número 2 nisto conheceis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus aí o 3 diz e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus mas este é o espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir e eis que está no mundo então nós podemos notar que o inimigo ele usa essas artemâncias mesmo através de uma profecia para enganar as pessoas inclusive até levando induzindo pessoas ao erro como já foi falado aqui pelo presbítero a pessoas se separarem tomarem atitudes erradas inclusive concluindo aqui em Deuteronômio capítulo 13 verso 1 está escrito quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio veja sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo vamos após outros deuses que não conhecestes e se vamos não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos porque o senhor vosso Deus os prova para saber se amar o senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a vossa alma então as vezes essas falsas profecias também é uma forma de Deus realmente conhecer a segurança que nós temos nele na sua palavra veja veja que se um falso profeta ele poderia até fazer sinal até milagre até prodígio em nome de Deus mas se ele está induzindo a pessoa ao erro ao pecado à idolatria Deus disse na sua palavra não ouvireis as suas palavras e o interessante é que o versículo 5 desse mesmo capítulo que o senhor citou capítulo 13 diz assim e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá pois falou veja que coisa forte aqui rebeldia contra o senhor alguém poderia dizer mas ele falou uma profecia mas é rebeldia rebeldia contra o senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão e diz aqui para vos apartar do caminho que vos ordenou o senhor há profecias irmão Jônatas que aparta o crente em vez de juntar a Deus o texto diz isso e aqui olha o vosso Deus para andares nele então assim tirarás o mal do meio de ti tem profetas que só traz mal mas profetas falsos foi o que aconteceu lá com Neemias não é assim para concluirmos presbítero Jonathan Lucena a verdadeira profecia ela tem uma função à luz da bíblia e eu queria que o senhor comentasse pelo menos duas funções rapidamente da verdadeira profecia e depois o evangelista trazer mais duas pois não rapidamente eu diria que a verdadeira profecia ou verdadeira função da profecia à luz da bíblia é trazer liberdade e jamais escravidão nós vamos perceber por exemplo em Romanos 8 e 15 o apóstolo Paulo dizendo o seguinte porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos a Abba Pai a verdadeira profecia portanto trará liberdade jamais escravidão qualquer forma de controle sobre outra outra pessoa por intimidação manipulação ou domínio isso não vem de Deus então quando alguém está se usando de um artifício espiritual ou suposto espiritual para estar manipulando para estar intimidando como tentou fazer sem maias também porque isso era uma forma de intimidação isso não pode ser considerado segundo a verdadeira profecia traz avivamento traz um despertamento eu já li aqui primeiro aos corintios capítulo 14 versículo 3 quando diz que é para edificar exortar e confortar então toda a profecia advinda de Deus faz o crente se tornar melhor fortalece-o espiritualmente exorta-o encoraja-o o torna um crente mais animado confortando e consolando em momentos de dificuldade em primeiro aos corintios capítulo 14 versículo de número 25 também pode ser reiterado esta afirmação e o interessante é que o capítulo 14 de primeira corintios capítulo 14 versículo 29 e 32 veja o que é que diz falem dois ou três profetas e os outros julguem então não quer dizer porque está falando uma língua estranha que deve ser verdadeiro tem que ser julgado mesmo será que isso é de Deus e aí é onde entra a questão do discernimento de espírito veja o que diz o versículo 32 e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas versículo 33 porque Deus não é Deus de confusão se não de paz como em todas as igrejas dos santos qualquer profecia como o senhor disse para o Espírito que traga confusão separação de família espírito de rebeldia rebelião e submissão e sujeição deve ser rejeitado evangelista jaziel agora é o senhor duas coisinhas mais que a gente pode falar sobre a verdadeira função da profecia à luz da bíblia nós podemos concluir dizendo que a verdadeira profecia ela tem que ter o testemunho veraz do espírito santo no antem testamento a gente encontra ali o ministério profético mas no novo testamento nós temos o dono de profecia que o senhor até já citou aqui em 1 Coríntios capítulo 12 Paulo fala muito na carta aos coríntios e de que é o próprio espírito santo conforme a 1 Coríntios 12 e o versículo 8 é ele quem dá porque há 1 pelo espírito aí ele vai falar ali dos dons espirituais incluindo a profecia então ela é impulsionada pelo espírito santo ela tem o testemunho do espírito santo e a outra verdade que eu digo aqui evangelista alessandro e presbítero João Jônatas é que a profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem por exemplo no novo testamento nós não encontramos nenhuma vez nenhum texto mostrando que a igreja vivia em busca de revelação de orientação ou de profetas porque infelizmente hoje muitas pessoas vão atrás de profetas vai para a casa de profetas quer saber algo alguma vontade a respeito da sua vida do seu casamento procura um profeta isso é um grande problema é verdade a profecia ela provém de Deus é uma vontade divina Deus quando quer falar Ele fala até porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós que fala conosco e nós temos a palavra de Deus a Bíblia Sagrada e nós concluímos dizendo isso é que a profecia ela nunca é manifestada pela vontade do homem não é porque eu quero dizer e profetizar que vou falar não é porque eu também quero ouvir que Deus vai usar a irmã não é uma revelação divina é a vontade de Deus que manifesta-se como quer e quando quer muito bem evangelista Jaziel presbítero Jonatas acho que vocês foram como sempre bem cirúrgicos usar a expressão do passionado Jackson aqui mas eu queria terminar lendo três versículos primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 20 e 21 há três verdades nesses três versículos versículo 19 não extingais o espírito ou seja não apagueis o espírito nós somos pentecostais nós cremos em profecia nós cremos em milagres nós cremos em revelação versículo 20 não desprezei as profecias ou seja há profecias verdadeiras sim e outra coisa não desprezei as profecias também traz a ideia da da do algo positivo digamos assim versículo 21 examinai tudo e retende o bem mais uma vez presbítero obrigado por sua participação evangelista Jaziel pastor Nade Jackson agradece também o nosso pastor presidente a presença de vocês muito bem aprendemos nesta lição que todo aquele que foi chamado por Deus enfrentará grandes batalhas para levar a cabo a vontade de Deus e que para tal precisará viver uma vida de discernimento espiritual sem sombra de dúvidas o espírito santo irá capacitá-lo para enfrentar tais adversidades mas compete a cada um de nós uma vida de oração conhecimento de Deus e vigilância para assim concluir a obra que ele o Senhor Deus nos entregou bem queridos irmãos depois de uma lição abençoadora como esta resta nos orar o que vamos fazer com o evangelista Jaziel Marques muito bem oremos Senhor meu Deus e eterno Pai muito obrigado Senhor por esta oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra ajuda-nos para que a cada dia a semelhança de Neemias possamos ter discernimento espiritual nos ajude a cada dia amar a ti a tua palavra e vivenciar um verdadeiro avivamento Senhor abençoa a tua igreja em todo o estado de Pernambuco ao nosso pastor presidente nós pedimos uma benção Senhor todo especial a toda a equipe da Rede Brasil a superintendência das escolas dominicais também abençoa abundantemente a cada servo teu nós te pedimos em nome de Jesus amém e amém e amém bem queridos chegamos ao final de mais um programa hoje estudamos a décima lição com o tema provai-se os espíritos são de Deus na próxima semana veremos a décima primeira lição que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas mas também está disponível em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa se Deus quiser que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e as divinas consolações do seu Santo Espírito esteja conosco agora e para sempre amém Música 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 Música